Eu não sou perfeito, eu cometo erros Mas quando eu peço perdão, estou realmente arrependido Fica comigo Você foi meu passado mais perfeito Minha chuva de janeiro, a flor do meu sertão Vou te pedir só mais essa chance Pra esse nosso romance não se acabar Pra nunca mais deixar Você partir Pra longe de mim Pra longe de mim Então fica mais um pouco Coração tá reclamando Saudade tá apertando Solidão tá judiando Então fica mais um pouco Não deixa o tempo passar Você sabe que eu te amo E não deixa a luta acabar Isso é o DN, minha papá Pra tocar seu coração A favorita Você foi meu passado mais perfeito Minha chuva de janeiro, a flor do meu sertão Vou te pedir só mais essa chance Pra esse nosso romance não se acabar Pra nunca mais deixar Você fugir Pra longe de mim Pra longe de mim Pra longe de mim Então fica mais um pouco Coração tá reclamando Saudade tá apertando Solidão tá judiando Então fica mais um pouco Então fica mais um pouco Não deixa o tempo passar Então fica mais um pouco Coração tá reclamando Saudade tá reclamando Saudade tá reclamando Solidão tá reclamando Saudade tá apertando Solidão tá judiando Então fica mais um pouco Não deixa o tempo passar Você sabe que eu te amo E não deixa tudo acabar Então fica mais um pouco Coração tá reclamando Então fica mais um pouco Coração tá reclamando